De todos os órgãos que compõem o corpo humano, até todos os planetas que compõem a Via Láctea. Isso e muito mais foi abordado na Feira de Ciências da Escola Mundo Mágico, onde teve a participação dos alunos do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental. A exposição de um determinado experimento ou pesquisa em uma feira de ciência escolar desperta a curiosidade dos alunos ao apresentar o conhecimento de conteúdos que foram aprendidos durante o ano letivo a todos os visitantes. Esse ano nós trabalhamos com diferentes temas. Em cada sala foram abordados temas que são trabalhados durante o ano. Partes da casa, moradia, sinais de trânsito. Então, cada sala ficou com vários temas. Aí cada tema que é trabalhado de forma interdisciplinar dentro da sala de aula, ele é escolhido para ser apresentado pelo professor, aquele conteúdo que ele achou que ficou assim, mais legal de ser trabalhado, de ser explicado pelos alunos. Aí a gente opta por fazer essas escolhas do conteúdo trabalhado dentro da sala de aula. A cada ano que passa, os alunos se aprimoram mais e mais, sempre trazendo novidades para os visitantes. Pela primeira vez que eu estou chegando aqui, eu não tenho nada a dizer, mas bonito está, né? Acha importante estar realizando essa Feira de Ciências para as crianças? Lógico, muito importante. Começar de cedo, né? Muito bem organizada. Primeiramente, eu achei assim que as crianças estão super preparadas. Gostei muito, sabe? A criançada muito animada, sabe? E assim, não é porque eu estou falando bem da escola, porque eu tenho um neto que estuda aqui, mas isso, sinceramente, muita organização, professores organizados, crianças preparadas, muito felizes. Dos diversos assuntos abordados aqui na Feira de Ciências da Escola Mundo Mágico, tem também ainda como que se faz o tratamento e o uso consciente da água. Vamos falar então com o Betina. Betina, como que funciona todo o processo da água do rio até chegar nas nossas casas? Primeiro, a água é captada dos rios, lagos e etc. Ela vai para a floculação. A floculação é que os flocos sujeiros da água se juntam. Depois, ela vai para a decantação. Decantação, que os flocos de sujeira vão para baixo e a água vai para cima. Depois, ela vai para a filtração. A filtração, ela passa por três filtros de carval, areia e pedes de diversos tamanhos. Depois, ela vai para a cloração. A cloração é colocar o cloro para matar micro-organismos causadores de doenças. Depois, ela vai para a caixa d'água, que é distribuída para as casas. Que é distribuída para banheiro, lavanderia e cozinha. Aí, esse caninho verde é que a água suja vai por esgoto. E depois, começa todo o processo novamente. A feira encantou até alunos de outras escolas que visitaram a feira de ciências. Nossa, estou achando muito legal. Está muito bonito o trabalho. O que você aprendeu aqui hoje? Aprendi sobre reciclagem, muitas coisas.